Chovia no sertão de caretés, quase não se via nada igual A chuva molhava seca, era um dia especial Um choro de criança ouviu, nascia a luz do Brasil Era um dia diferente, nasceu o grande presidente Um choro de criança ouviu, nascia a luz do Brasil Aquele menino pobre, que um dia sonhou ser rei Num pau de arara, só terra deixou E simplesmente com um grande soberano retornou Se fez presidente, o pobre operário, o nordestino sem valor E no mais poderoso e influente dos homens se tornou Menino de caretés, o gigante adormecido tu acordou Agora o povo brasileiro é uma grande nação de valor Menino de caretés, o gigante adormecido tu acordou Agora o povo brasileiro é uma grande nação de valor Menino de caretés, o gigante adormecido tu acordou